Pública, oferecimento Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. Oi, estamos no ar, bom dia pra conversar com você. Eu sei que esse sábado tá um sábado de preguiça, né? Então fique com preguiça assistindo a gente no sofá ou de repente na sua cama. Quem tá fazendo almoço já também pra família inteira, bom dia pra você. Bora conversar bastante? Eu tô com o meu WhatsApp ligado aqui, 997098115. Você pode conversar direto com a gente, já já apresenta o nosso convidado. E você pode também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br república tvbandivale. Corre lá, dá uma curtida, dá uma força pra gente também. E ao vivo hoje a gente vai participar na Hora da Brincadeira 39221387. Vou parar de falar e dar um bom dia pra minha linda Virgínia. Conta pra gente o que vai ter no programa hoje. Bom dia, Lucas! Hoje tem Zezé de Camargo, prêmios pra quem está em casa, a realização de um sonho e muito mais. Vamos lá, gente! Reciclara a TV Regional! E no Nordeste, no sertão, onde falta água, como será? É pra lá que eu vou pra continuar minha pesquisa. Próxima parada, Juazeiro do Norte, no Ceará. A gente pode dividir o dinheiro e, quem sabe, sair do país. Já pensou? Eu e você no exterior? Cremente? Eu e tu no estrangeiro? Giterno. Oi? Giterno. Tá bom. Então, eu vou tocar uma música das boas. Se ele escutar, ele vai sair logo dançando. Ele deve estar pastando aqui por perto, vai aparecendo um minutinho. Vamos? Pois é, olha, o cara, ele é ator, apresentador, diretor também. E aqui da nossa região, passou a infância aqui com a gente. Tô falando do nosso convidado, Alexandre Pitini. Obrigado pela presença, Alexandre. Bacana, Lucas. Legal, obrigado. Pô, adorei essas imagens, rever isso tudo. É gostoso, né, cara? Mas é legal mesmo. E você nasceu em São Paulo, na verdade, e veio pra cá na sua adolescência, infância, não foi isso? Sim, eu sou eu de São Paulo, eu vim pra Taubaté com 12 anos de idade. E como bom foi pra vocês? Agradeço muito meus pais por isso, porque eu tive uma infância bem gostosa mesmo, na terra, no mato, brincando. Foi bom demais, foi muito importante. Tanto que eu tô repetindo isso com as minhas filhas, eu tenho duas filhinhas. E a gente tava em São Paulo, elas nasceram lá e tudo mais. E eu falei, não, eu vou criar elas lá em Taubaté, porque fez muito bem pra mim, foi muito legal. E eu acho que eu quero dar isso pra elas também. Agora, interessante, porque você veio pra cá na sua infância, né, passou a adolescência. Mas na hora de estudar, você foi fazer a DM, também fez aqui, mas aí você quis ir trabalhar lá em São Paulo, não foi? Essa volta pra capital te assustou ou você já tava calejado e já sabia o que era? Não, não. Enfim, durante a adolescência você começa a ter outros valores e outros sonhos e tal. Então, quando eu já tava com meus 15, 16, 17 anos, eu já queria ir pra São Paulo, né. Foi gostoso brincar aqui, mas eu tenho grandes sonhos. Eu fiz administração aqui em Taubaté, na Unital, comecei a trabalhar com administração. Trabalhei na Volkswagen durante bastante tempo, mas aquele sonho do teatro, sempre fui envolvido com arte. Como que começou isso pra você? Quando eu era criança, já você curtia fazer pecinha, alguma coisa assim? Fazia, eu fazia com meus irmãos e a gente era bastante envolvido com música também. Eu tive algumas bandas em Taubaté, a gente tocou. Você canta ou toca? As duas coisas. E aí, trabalhando com administração, de repente esse chamado da arte começou a falar bem alto, né. E aí eu consegui uma transferência pra trabalhar na Vox lá de São Bernardo e pra poder fazer o meu curso de teatro durante a noite. Aliás, eu quero comentar com você porque ele abriu mão da estabilidade que todo pai e mãe sonha pro filho pra entrar na loucura que é a gente viver da arte. Só mandar um beijo especial aí pro Clayton, que também é pessoal da Zona Sul de São José dos Campos que estão curtindo a gente. A Vanessa, a Cleide, que curtiu bastante o cenário. A Emily também. Beijo pra vocês aí. Bom dia. O mágico Michael, o Elia Santos e o André Gonzalez. E é interessante que eu quero conversar assim, ó. O cara tava empregado, super bem empregado em ADM. Aí ele falou assim, pai, mãe, eu quero fazer teatro. E abriu mão do emprego pra, de repente, se jogar no escuro aí, né, viver da arte. Como foi pros seus pais? Deram um pulo, assustaram ou foi tranquilo? Ah, não. Eles assustaram bastante. Se sua filha fizer isso. Pois é, não sei. Não quero nem pensar nisso por enquanto. Deixa crescer. Deixa crescer, deixa crescer. Mas foi um susto. Foi, foi um grande susto, claro. Depois de seis anos de Volkswagen, eu tava num cargo de assessoria de vice-presidência. E meu pai falava, pô, você pode se aposentar lá. Eu falei, é, pai, mas eu preciso correr atrás do meu sonho. Eu preciso fazer o que eu gosto. Então, eu consegui ir pra São Bernardo, fiz um curso de teatro excelente à noite. E assim que terminou o curso, eu pedi as contas da Volkswagen e comecei a mergulhar aí no teatro. E já, já a gente vai conversar mais, então, sobre toda essa carreira que você conseguiu construir. E até a transição, porque ele tava na frente das câmeras e decidiu também, escolheu ir pra trás, dirigir, produzir. A gente já conversa sobre isso. Mas agora, a gente vai conversar um pouquinho com esse cara, fuçar no Instagram dele, na verdade, que nem existe mais. Ou seja, esse quadro, então, é uma relíquia. Já, já eu explico o porquê. Mas aí ele não sente falta da infância dele, não diferente de você. E a gente vai entender agora no quadro Fucei com Zezé de Camargo o porquê. Confere aí. A gente vai ver fotos juntos e você vai comentar comigo as fotos, pode ser? Aham, claro. A foto que você publicou, então é coisa que você pode falar, então. Começando por essa doçurinha aqui, onde tava? Tá na sua cama? Nossa, tava na minha cama. Pé da minha cama, na hora de eu dormir, ela deita e fica com essa folga toda, a Mia. É a minha parceira hoje de cama. Você é de abraçar, levar cachorro pra cama? Tudo, tudo, cara. Eu dou beijo nela, tudo. Engraçado que eu não tinha essa relação com animal nenhum. Por que que você... Eu achava até que era, desculpa, aqui, mas a franquia, eu achava que era até frescura. Mas a partir do momento que eu conheci essa cachorra, entrou lá em casa, ela entrou filhote. Eu peguei um amor e, engraçado, quando você pega amor por um animal, você estende aquilo por todos. Incrível, né? Hoje eu vejo um cachorro sozinho na rua, eu fico preocupado se ele tá com fome, se ele tá passando mal, se ele tá querendo pegar, porque eu fico com medo de carro atropelar, tudo. É impressionante como a sua relação com os animais, de uma maneira geral, muda muito isso. Aí o cara, gente, ele já... um monte de mulher segue ele. Aí ele põe uma foto dessas que vocês estão vendo aí em casa e coloca pronto para casar. Foi o cara mais pedido em casamento do Brasil. Na verdade, eu ia pro prêmio da Ken, na festa da Ken, aliás, de aniversário, e ela tinha que ser esse trajo social fino, que eles falam, né? Aí eu coloquei essa roupa, falei, nossa, tá parecendo roupa pra quem vai casar. Aí eu coloquei, pronto, pra casar, mas não tô, não. Você é um cara que tá sempre elegante, se veste bem. Você curte usar, tipo, roupas assim, no dia a dia, com terno, gravata ou não? Uma coisa mais... Não, não, não. Só quando vai pra um evento que exige isso, que exige esse vestimento. Eu acho muito desconfortável gravata aqui apertando. Meu usual é calça, camiseta, e bota às vezes pra ficar mais alta um pouquinho, porque a gente é baixinho. Só isso, tirou daí nada. Agora é só bonita aqui na sua foto, hein, cara? Caramba, eu tinha 22 anos aí, cara. A capa do disco, do primeiro disco que eu gravei sozinho, Zezé de Camargo. Foi quando eu lancei o nome Zezé de Camargo, na verdade era só Zezé. Eu lancei esse nome aí, tinha 22 anos aí. Saudade dessa época? Nem um pouco. Saudade da Pindaíba, não. Eu nem tenho, na verdade. Cara, quanto tempo você ficou nessa posição aqui? Não, foi rápido, foi só o prato fazer uma foto. Na verdade, eu nunca tinha feito esse, foi de ser uma academia. O que é isso aqui? Foi de ser uma academia que eu estava lá fazendo um exercício, que eu faço musculação. Aí a menina que faz, a esposa do dono da academia, falou, ó, eu tô fazendo, e falou o nome dessa ginástica, que eu não sei bem o nome. Nem eu sei também. Eu tinha visto, inclusive, uma matéria de uma atriz fazendo esse tipo de, que você faz ginástica só pendurada nos dois lençóis, tudo, que é muito interessante. Aí ela me ensinou o movimento, como é que era. Aí eu fiz a foto de que a Brice estava baixo com esse momento. Mas não é barato, não, não. Quem vê assim, parece que ficou uns 10 minutos, assim. É, quem vê assim, pensa que eu sou um craque nisso aí, mas na verdade foi ela que me orientou a posição. E como eu tenho uma, essa coisa de abertura muito fácil, assim, de muito, não, não o que você tá pensando, não, o resto é difícil. Eu não pensei em nada, pelo amor de Deus. Mas você é um cara que corre bastante em esteira, né? É, eu sou, eu sou. Você sempre posta uma fotinha. É, eu tenho uma facilidade muito grande pra, pra, de articulação de tudo isso. Então aí eu fiz essa foto, foi exatamente o que ela pediu e tal. Depois eu postei, vendo o mundo de cabeça pra barra, mas pra, mas pra curtir mesmo. Foi da hora, foi da hora. Agora não tem como deixar de falar dessa paixão sua também, né? Não, isso aí não tem paixão igual, não. Só os filhos mesmo. E aí você volta no templo, ele tá num momento parecidíssimo com a mãe, quando ela era novinha. A cara é a do pai, mas o povo é da mãe, um gordinho que chega a fazer as dobrinhas. E eu adoro, adoro bebê gordo. Eu também, eu tenho uma sobrinha que é gordinha. Eu acho que neném todos tem que ser rechuchudinho, tem que ser gordinho. Ele tá com celulite na perna, a gente tão gordinho, né? É, adoro, adoro. Quando você se olha no espelho e se enxerga como avô, e aí? Assusta ou tranquilo? Eu fico orgulhoso de todos os jeitos. Orgulhoso por ter os netos, por ter uma família limpa. E eu mesmo orgulhoso porque em qualquer lugar do mundo que eu falar que eu sou avô, não é querer ser jovem nem nada não. Felizmente eu tenho essa genética. As pessoas falam, impossível você ser avô. As pessoas não acreditam, né? Aconteceu muito, eu chegar nos Estados Unidos, as pessoas oraram meu passaporte, quando vier a minha idade, olha meu passaporte, olha pra mim, olha ali. Mas não parece. Pra mim dá, realmente é você aqui e tal. Já aconteceu várias vezes e tal. Isso é bom. É claro. É bom, mas isso ainda me dá orgulho por esse motivo. Quer dizer, eu vou ter, acho que o privilégio de curtir os meus netos, não como avô, até como um pai. Como um tio, de repente. Como um tio, sei lá. Posso tirar uma selfie com você, cara? Vamos embora. Vamos fazer então? Vamos embora. Opa, só virar aqui a câmera, prendi com o senhor Márcio. Só deu luz lá. Aí, aí. Um, dois, três, e... Sabe por que eu falei que esse quadro é um museu? Porque ele cancelou a conta dele no Instagram no começo já desse mês aí, porque ele estava cansado dos barracos, de ciúmes, seja da namorada. É complicado isso, né? Você tem Instagram ou não? Não, Instagram não. Na verdade, eu tenho a conta do Instagram, mas pra ver as coisas da minha família, a Carol, minha mulher, posta fotos lindas das minhas filhas, eu fico lá. Eu tô aprendendo a mexer com as redes sociais. Hoje em dia eu uso bastante o Facebook, pra trabalho e pra relacionar também, mas eu tô aprendendo ainda, eu tô... ainda sou meio... É interessante, porque às vezes não é uma necessidade nossa, mas como é dos outros, acaba virando a gente também, porque afinal a gente vive em comunidade, né? Mas dá um beijo especial ao pessoal de Santa Branca que tá curtindo a gente, o Fernando Amorim e a Maria Júlia também. E olha, o pessoal tá perguntando quem cortou meu cabelo? Eu curto o cabelo hoje mesmo. Mandar um abração aí pro meu querido Moro, o pessoal também da Forma, Daiane e Vinícius, que com tanto carinho me receberam. Beijo forte pra vocês. A gente vai rapidinho pro intervalo, mas volta e eu quero saber mais sobre essa sua transição, então, de ADM pra ator e também apresentador. Mas a Virginia vai passar pra você, eu telefonei de casa também, pra ligar pra gente aqui e participar do próximo bloco aí desse quadro tão legal que você pode ganhar vários prêmios. Conta aí pra gente, Virginia. Vou repetir mesmo, Lucas. 312-3922-1387. Fica aí! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Obrigado.